Sei fazer planos do que virá depois Eu quero, quero, quero ser youtuber Eu quero, quero, quero ser Youtuber Eu quero ser Youtuber Youtuber Eu quero ser Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber Eu quero ser Youtuber 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 Eu quero, quero, quero ser Youtuber 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 Eu quero ser youtuber Eu quero ser youtuber Youtuber Eu quero ser youtuber